Olá pessoal, como vocês estão hoje? Se vocês estão no canal, eu sou a Camila Há um ano que eu me mudou para a Coreia Mas, cada vez que pôs fora Ou quando é muito frio fora Eu me sinto que estou enferma Eu não sei por que isso aconteceu Talvez porque é diferente da pressão Talvez porque o Brasil é um país tropical E onde eu costumava viver Sempre estava calor Então eu não estou usada com esse tipo de temperatura Quando o dia era como hoje Jun ficou mais preocupado sobre mim Então ele me chamou para ver se eu estou ok Se eu preciso de alguma coisa Hoje eu decidi Pretender de estar dormindo no sofá E ver como ele reagiria E ele me vê dormindo lá Vamos lá Você está pronto amor? Sim Aqui está a primeira parte Ok, eu amo você, obrigado Eu não sei Então... Eu não sei, eu estou tão ameaçando você Eu não sei Eu não sei Eu estou tão ameaçando você Talvez nós trabalhamos muito Talvez nós trabalhamos muito Talvez nós trabalhamos muito Como você está? Eu não sei 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 Eu estou tão ameaçando você Eu estou muito ameaçando você Eu estou muito ameaçando você Eu estou a dormir Eu estou muito ameaçando você Eu estou a dormir Você vai caminhar, amor. Você precisa caminhar. Você gosta de sofá aqui? Você quer se sentar? Amor, você vai para o gym, amor. Não se preocupe. Você vai para o gym. Você tem que comprar algo quando eu voltar para o gym? Não, não. Você quer comer algo? Não, não. Você vai para o gym? Não, não. É ok. É ok. Eu não estou com medo. Você vai para o gym. Você vai para o gym. Você vai para o gym. Eu te amo. Ok, vai. 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 Vai com Deus. Não. Você está certeza que você não precisa comprar algo? Não, não é necessário. Você pode ir para o gym. Ok, amor. Eu te amo. Eu te amo. Você pode ir para o gym. Ok, amor. Eu te amo agora. Você está enferma na variedade. Eu te amo amor. Eu te amo o gym� nasceu na aula. Eu te amo. 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 Eu te amo com o chinelo. A ami o sombra é churra, né? Alho ataí, ele é sério? E aí Música Tchau, tchau. 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 Tchau.